E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo um vídeo mais do que insano, tá rapaziada? Eu já vou logo falando, e esse glitch aqui é pra quem tem um amigo, é 200% aí de confiança, tá? Então, é pra gente tá pegando os capacetes coloridos, porque a gente vai ter que compartilhar a senha e login, tá? A ID com um amigo aí, tá galera? Veja aí os capacetes coloridos que a gente consegue, este método é o mesmo método de estar congelando o dinheiro. Eu não trouxe pro canal, porque acho um pouco arriscado, tá galera? Não, tem algumas coisas que mudam, por isso que eu não vou detalhar sobre congelar o dinheiro, tá bom? Mas vou trazer esse aqui pra gente tá fazendo os capacetes, mas com esse esquema aí, tá galera? Tem que ser na confiança, não faça, se você tem pouca confiança no amigo, não faça isso, tá bom? Bom galera, isso aqui é pra quem tem dois consoles, ou então um amigo, aquele amigo de 200% de confiança. Presta atenção que a gente primeiro precisa ter já um capacete desses aqui do modo adversário, tá galera? Pode ser o verde, o rosa, o roxo, enfim, o laranja, não importa. E a gente tem que colocar ele em algum traje, como eu coloquei aqui nesse traje aqui do modo diretor, tá? E aí galera, a gente tem que salvar o mesmo traje, vocês podem ver, com o capacete que transfere as cores. Que são esses capacetes aqui de motoqueiro, que eu vou mostrar mais detalhadamente aqui agora pra vocês. Presta atenção. Vou vir aqui em capacetes de motoqueiro, tá galera? Então, esses motoqueiros aqui, que é o curto com coquinho preto, né? Coquinho preto, esse não dá resultado nenhum. Este verde, este aqui dá o capacete vermelho. O coquinho verde dá o capacete vermelho, galera. Então a gente precisa ter dois trajes, um com o capacete balístico do modo adversário, e o mesmo traje com este capacete verde, pra dar o resultado do capacete vermelho. Beleza? Então, o verde é o capacete vermelho, galera. Bom, este branco aqui, com apenas, é o azul, tá galera? Este aqui dá o resultado do capacete azul. Então, se você já tem o modo adversário salvo nenhum, não precisa. Só precisa mudar o segundo traje aqui, com os capacetes de motoqueiro, tá bom? Este aqui vai dar o capacete azul, tá bom? Então, este aqui, galera, este é o branco, tá galera? Coquinho de as de espadas. Este vai dar o capacete branco. É o que eu mais quero, tá galera? Então, eu já vou logo colocando ele, tá? A gente tem que salvar no segundo traje, tá? O primeiro está com o capacete balístico lá, colorido, né? Digamos assim, lá do modo adversário, pode ser o laranja, o verde, o roxo, tá? Não importa. Então, aqui galera, eu vou salvar no segundo traje, tá bom? Eu coloquei o primeiro como teste 1 e o segundo como teste, tá bom? Então, beleza. Salvo aqui. O que a gente vai ter que fazer, galera? A gente vai lá para o térreo, tá rapaziada? Porque fazer aqui dentro de qualquer instalação pode ser que dê alguma coisa errada. Aí, ó. Este é o teste, tá? E o outro é o teste 1, tá bom? Vamos lá para baixo, então, para a gente começar. Quem está me ajudando no glitch aqui é o meu parceiro. É, mais de mil por cento de confiança o Lucão como sempre, tá galera? Então, beleza. Chegando aqui, galera, ó. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o menu de interação, tá? Vou vir em estilo, acessórios e vou colocar um óculos, tá? E temos que esperar a bolinha laranja, tá? É muito importante a bolinha laranja aí, tá galera? Deu a bolinha laranja, seta para baixo e vou no personagem do Franklin para aí estar indo para o modo história. Confirma aí e vamos estar indo lá. Chegando aqui, galera, o Lucão já está na tela lá de fazer o login na minha conta, ó. E agora, eu cheguei aqui no modo história, eu aviso para ele e aí vai me dar essa tela azul que ele logou na minha conta. E aí, galera, o que ele vai fazer? Ele vai reiniciar aqui, ó. Vai para ele, né? Como é a primeira vez, ele vai iniciar o GTA, vai abrir. Se ele já não tivesse logado na minha conta, ele teria que fazer o prólogo todo, tá galera? Mas como ele já fez isso, então, o que ele vai fazer, galera? Presta atenção. Ele vai trocar personagem. Chegou no modo história, ele vai trocar o personagem, tá bom? Chegou aqui, ele vai me avisar e ele vai ficar nessa tela aqui, tá galera? Ele não vai sair daqui. Então, ele vai me avisar, tá? E aí, vai dar essa tela para ele lá, tá bom? E agora, galera, ó, eu já faço o login novamente, tá? E aí, eu já reinicio e crio uma sessão de convite, tá bom? E aí, agora eu estou chegando na sessão. O que eu vou fazer, galera? Ó, presta atenção aí. Eu vou abrir o menu de interação, tá? Vou trocar o traje agora para o meu primeiro traje do capacete balístico, lá do modo adversário, tá bom? Que é este aqui, é o teste número 1, tá? Venho em acessórios e coloco um óculos. Espero a bolinha laranja novamente carregar. Carregou, mesma coisa. Seta para baixo, venho no personagem do história. Tá? E aí, a gente volta para o modo história. Estou dando uma acelerada, tá, galera? Para não ficar muito longo. Chegando aqui, galera, no modo história, eu aviso para o Lucão e, novamente, ele faz o login na minha conta e eu tomo essa tela aí, tá? Essa mensagem aí. E aí, ele aqui, ó, já ele vai confirmar, tá bom? Ele vai confirmar aí, para entrar na sessão. Chegou aqui na sessão, o que ele vai fazer, galera? Presta atenção. Ele vai abrir o menu de interação, tá? Vai comprar munição, tá, galera? Ele tem que comprar algumas munições aí. Vai comprando, ok? Aqui está de bom tamanho, tá? Vem aqui agora e vai retirar o óculos, tá, galera? Ó, vai retirar o óculos. E espera a bolinha laranja, novamente, aí. E agora, deu a bolinha laranja, o Lucão vai para o modo história, novamente. Agora, galera, chegou no modo história, ele vai me avisar e eu vou fazer login novamente na minha conta aqui, tá bom? Chegou aqui, essa tela aí, ele vai tomar, tá bom? E aí, o que eu faço, galera? Ó, minha câmera, eu já loguei, tá? E volto agora para uma sessão de convite. Parece complicado, mas não é, tá, galera? Chegou aqui, galera. Presta atenção que eu já nasci com o capacete, mas, porém, eu tomo esse alerta. Eu confirmo o alerta e volto para o modo história, automaticamente. Beleza? Cheguei aqui, crio uma sessão de convite e retorno para a sessão online aqui, tá, galera? E agora, se tudo deu certo, eu já vou nascer aqui na sessão com o capacete. Olha aí que insano, galera. Sensacional, tá? Então, vai dando like no vídeo, comentem, compartilhem aí, tá? Eu sei que nem todo mundo vai poder fazer pelo fato da confiança, tá, galera? De estar passando a ID, mais a senha, tá? O e-mail de vocês aí para outras pessoas. Então, não faça se você não tem essa pessoa de confiança, ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu já vou estar transferindo para o meu traje, tá? Do comando, ok? E aí, galera? Olha, que sensacional, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e tomem cuidado, tá, galera? Não vá fazendo isso com qualquer pessoa aí, não, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto! Tchau, tchau!